Sejam bem-vindos ao Expresso Lula Váfora. O passeio de trem, o bosque acontece sobre alguns trilhos da antiga neovofia Canela Porto Alegre, vestida aqui em 1963. O trem que subia a serra levava, na sua volta, a madeira extraída das araucárias das serrarias construídas lá fora que existiam na região. Esperamos que aproveitem cada momento e que não deixem seus corações enferrujarem, pois, se isso acontecer, sua próxima parada será na estação do Vale da Febúria. Mas, para que isso não aconteça, renome suas energias, neutralizando e absorvendo o melhor da fonte dos sentimentos bons e aproveite a paisagem. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL